E aí pessoal, beleza? Molas aqui na área pra dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz pra ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a casa de xadrez. Então aqui tá uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá pra ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com o Julio Apertosa. E também temos uma novidade que é a questão de alguns cursos aqui que a gente já tá só aí lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá pra pessoa adquirir. Então depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caxadrez.com e é nóis aí, beleza? Beleza? Vamos lá. Splitzinho do dia. É, o problema, cara, é um anônimo, né? Isso é sempre um problema, né? De 2.700 mais. Mas, tudo bem. Ela tá jogando aqui uma raguzinho. Vou jogar essa variante aqui. O que que o cara pensou no cheque aqui, né? Jogada muito natural ali. Olha. O cara tá pensando aqui em umas jogadas que ninguém pensa, geralmente. Tudo bem. Tá, acho que eu vou jogar assim. Vou jogar assim. E aí, qualquer coisa, eu posso jogar cavalo e5 aqui. Só jogar cavalo e5 aqui, só pra testar se o cara tá ligado. O cara está ligado. Pressãozinho b7, torre b5 chegando. Vou jogar um a4 aqui pra fixar ali. Essa poção também, lances como h3 pra defender eternos combates do corredor é sempre útil. Agora um torre b5 aqui pra ganhar espaço. Ameaça talvez esse, né? Agora ele enfraqueceu um pouco a estrutura de peões dele. Isso pode gerar algum dano pra ele. Tipo em cima desse peão, né? Tá, agora eu sou obrigado a tomar assim. E por enquanto a G5 tá com uma cara de ser criminoso, né? Vou poder talvez... Ele ameaçou algum duplo? Não, né? Acho que não. Ameaçou duplo agora, né? Cavalo d6. Filantra. Tá, tiramos a dama do duplex. E qualquer coisa a gente volta a torre aqui pra primeira. Ele tá um pouco estourado, né? Porque ele avançou muito os peões da ala do rei. Então isso é uma debilidade permanente. Mas a posição dele tá, digamos só... Entregou o peão lá. Obviamente voltou mar, né? Ele tem b5 aqui. Eu só vi agora. Mas aí eu jogo dama a5, né? E qualquer coisa a minha dama sai no capinol, né? E eu tô com o peão mais, né? E aí? Qual que é a sua ideia? Ameaçou o quê? Nada, né? Tá, eu vou voltar a minha dama. Ofereceu empate. Isso aí é... Energúmeno, né? Que faz isso geralmente, né? Sujeitos energúmenos, que oferecem empate com o peão a menos, né? Ameaçei d5. Ah, eu vou poder talvez... Trocar e jogar esse. Essa oferta de empate do cidadão é uma oferta, a meu ver, totalmente infeliz, né? Mas, tudo bem. Tá no direito dele de ser um canalha. Vou jogar esse, preparar um E4 aqui. Tá no direito dele de ser um canalha. Não sei se meu G3 é bom, mas é um lance, né? Ah, que belo... Ah, que delícia! Que delícia! Ofereceu empate com o peão a menos. Olha a posição. Vamos ver aquela oferta de empate dele, se faz algum sentido. Ele ofereceu empate, acho que é aqui, né? Ele jogou a dama d5 e propôs empate. A posição tá 1.60 pra mim, o cara oferece empate. Detalhe, é um jogador anônimo, sem titulação, oferecendo empate com o peão a menos contra o MI. Qual que é a lógica? Tipo, se tivesse, pelo menos assim, uma chance considerável de empate, Fala, não, o cara tá ali montando a fortaleza. Não, o cara tá com o peão a menos. Ponto final. É aquilo que eu falo, xadrez online. Mas esse, ó, esse cara... Ih, lascou. Esse cara... Ah, não é possível, velho. Ele tá jogando igualzinho um cheater jogou comigo esse... Ah, não, velho. Não consigo ficar um dia sem jogar com o cheater. Agora o cara liga o turbo. A primeira é da clientela. Ah, mano. É sério isso, Arnaldo? O cara tá jogando idêntico com o cheater jogou comigo dias atrás. Idêntico, idêntico. Pode até ser que o cara não seja, né? Pode ser uma absurda coincidência, mas... Costumo não acreditar muito em coincidência. Ah, velho. É quase certeza que o cara é quadrilheiro. Porque o cara tá fazendo a exata abertura, velho, que o infeliz jogou comigo. É tipo essa semana. Ué, peraí. Se eu tomar, ele vai dar o descoberto, eu jogo o cavalo. Ah, eu vou tirar o rei, né? Ah, é difícil jogar xadrez online. Não dá, velho. Não tá tendo condição. Mas assim, eu tinha que ter jogado... Ué. Dá pra trocar, trocar e cavalo B4? Não, não dá. Não dá. E aí, xadrez online. E aí, xadrez online. É, mas assim... A princípio, esse cara não é cheater. Não tá me parecendo. Porque, assim, o cara tá ficando perdido, velho. Talvez seja só uma coincidência de aberturas mesmo. Porque me parece bem curioso o cara jogar a mesma coisa que o quadrilheiro jogou comigo, né? Tá, eu vou defender aqui. Tem que defender esse peão, né? Vamos defender. Ele vai dar o cheque. Vou tirar o rei. Talvez é só uma coincidência. Ou não, né? Sei lá. Caramba. Não, e o cara agora tá jogando bala, né, velho? Virou, deu... Ligou o turbo aqui, de repente, né? Ligou o turbo da... Calhó disse? É isso? Virou bala? Não sei o que tá acontecendo nesse final. Eu tenho minhas dúvidas. Quanto esse cara estranho. Cara estranho, né? É o que mais tem na internet, né? Caras estranhos. Caras que de longe parece cheater e de perto parece que tá longe. Curiosíssimo. É, agora o cara entregou o peão aqui. Será que é porque ele viu aqui uma dominação? Ah, é por causa disso. Ninja, hein? É. É. Eu acho... Que o meu receio... Aconteceu. Não sei nem onde que eu tô indo com esse cavalo. Tentar uma coisa assim. Opa, já ia entregando ali. É, eu acho que o cara ligou a maquininha da Cielo. Infelizmente. O cara não jogou o cavalo F8. Maquininha da Cielo acionada, né? Tá bom. É. Essa aqui foi... Não. Não, em detalhe. O cara jogou igual um porco a abertura. E o final... Essa eu vou ter que conferir a precisão. Eu entendi o mecanismo do cara. A primeira é dos patos pra ganhar um cliente. Ganhou o cliente. Aí, na segunda... Vamos ver a precisão. Vamos ver. Essa merece uma análise de precisão. Aliás, eu vou ver da primeira também, só de curiosidade, né? Mas eu acho que a primeira é aquela pra ganhar o cliente, entendeu? Ganhou o cliente. Aí, na minha cabeça, eu pensei... Ah, cara, é normal. Vamos ver. Peraí que aqui deu pau. Vamos ver a precisão da segunda. Essa aqui foi a segunda. Não, em detalhe. A primeira foi 88 a 86. Deixa eu até repassar de novo. Como é que foi isso? Apesar de que o cara até, sei lá, jogou redondinho, não? Ah, um detalhe também que é importante. Que teve aquele momento da oferta de empate, né? Cara, pode ser uma coincidência. Mas, várias vezes, quando esses cheaters, sei lá, eles estão nesse modo manipulação, né? Da situação, tipo, estão ganhando o cliente. Às vezes, assim, do nada, ou eles estão ganhando e oferecem empate. Já aconteceu várias vezes comigo. Ou até os caras estão perdidos. Que, no caso, eu acho que foi proposital e o cara oferece empate. Porque essa oferta de empate que ele vai executar aqui, ela não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. Eu tenho mais tempo. Tá jogando com o MI, não tá jogando, sei lá, com o iniciante. Eu tenho 100 pontos de hate a mais. O cara tá com o pior menos. Longe de estar empate. Longe, muito longe. E o cara propõe empate. Então, tipo, é um padrão, né? Eu já vi isso acontecer comigo várias vezes. Então, ainda se bobear, deve ter ficado igual. Ué, que esse lance é errado? Eu tinha que jogar aqui. Deixa eu ver. G4? Tá. Tudo bem, né? Também não é criminoso. Não é só F4, ele é lance do computador. É, é o lance. É um dos lances, né? Deixa eu ver se o Aqua, o B5 é lance do computador. Claro, eu tava vendo esse B5 antes. Ah, e aqui foi mouse. Aqui. Olha, agora que eu me dei conta, porque agora que eu me liguei. Essa aqui eu só ganhei mesmo. Porque ele teve esse mouse slip, né? Porque, incrivelmente, se ele joga torre A4, tá igual. Eu joguei errado o final, né? Não sei onde que eu errei. Ah, eu tinha que jogar? Não, é isso aqui. É, o computador tá dando igual, mas enfim. Agora a segunda que eu quero ver. 87,9 é 81. Vamos ver, ó. Abertura. Ele jogou uma linha fraca, uma linha, inclusive, pode ser coincidência. Mas eu joguei com vários... Aliás, esse ano tá um surto de cheater que eu... Esse ano de 2023, sei lá. Coisa absurda, né? Eu nem tenho jogado tanto online, mas as poucas vezes que eu jogo é cheater toda semana. Por exemplo, é... Semana passada... Não, quer dizer... É, semana passada, eu joguei contra quatro cheaters. Teve quatro devoluções de hate. Essa semana eu joguei com dois e ainda tem dois que eu suspeito que sejam, mas ainda não foram pego. E agora esse cara, né? Tá, a abertura... Cara, ele jogou igualzinho. Isso aqui é exatamente... Essa formação é exatamente a linha que um cheater. Eu acho que deve ser... Ó, palpite. É um cara que foi pego, cheatando esses dias. E o cara criou outra conta. Teve a devolução dos pontos, né? Eu acho que é o mesmo. Tá, aí deixa eu só ver aqui a técnica dele de finais. Vamos ver quantos verdinhos teve no final. Que é essa que é a minha dúvida. Tá, vamos lá. A partir daqui, vai. Tá, o cara não jogou melhor. Parece que tinha outro lance. Tá tudo bem, é um lance aceitável. Cara, aqui o final. Aqui eu vou te dizer, viu? O cara me deu uma dobrada. É, aqui agora que eu tô me ligando, né? Por que eu não tirei o bispo só pra F8, né? Foi burrice isso aqui. Mas tudo bem. Tá. Aqui eu não sei o que eu tinha que jogar. Não faço a mínima ideia. Cavalo C2, talvez. Uma coisa assim. Cavalo A6. Ó, o lance dele é ruim. Ah, eu tinha esse, né? Eu tinha esse. Mas estranho, né? Tá, não. O que eu joguei tá correto. Partida esquisita, viu? Partida muito estranha. Aqui eu tô perdido. Ah, eu tinha que dar cheque e voltar o cavalo, talvez. Eu não sei, velho. Eu tô com... É que assim, esse cara aí também... Se ele fez modo de cheat, ele fez realmente pra me confundir totalmente. Por quê? Ele não jogou vários lances de máquina no final, mas fez uma precisão alta mesmo assim. E na mínima chance que eu dei, ele explorou, né? É que agora eu já tô perdido, né? Cavalo C6, tudo certo. É aquele cara que você joga e você fala... Hum... Que coisa estranha. É ou não é? Muito... É, aqui já. Fazendo hora extra, né? Cara, tô na dúvida, viu? Com esse cara. Tanto que eu ainda nem denunciei. Tô na dúvida. Ele não jogou o final perfeito igual eu tinha pensado. Eu achei que ele tinha jogado o final Magnus Carlsen. Ele jogou tipo um Magnus Carlsen de ressaca. Mas o problema é que ele jogou a abertura igualzinho do Cheater lá. Talvez seja o mesmo cara. E na primeira, que depois que eu me dei conta, eu só ganhei por causa do mouse slip dele, né? Que cara esquisito, hein? Deixa eu ver se ele tem nome. É, geralmente não tem. 16... Tá falando aqui, né? Ah, ah, ah... Outro ponto negativo pra ele. Criou a conta 19 de janeiro de 23. Tá falando que ele tem 16 anos, que ele é coach, streamer e fundador do Chess By. Será? O que é isso? O que é Chess By? Ah, o negócio... Mas não coloca nome, não coloca nada. Deixa eu ver o que é esse Chess By. Só pra ver. Cadê o nome da parada? Cadê o seu nome? Nem existe isso. O que é Chess By? Nem existe isso. Não existe isso, hein? Deixa eu pesquisar esse. As... O que é? As... É, tá aparecendo informações falsas. Apareceu no máximo um TikTok ali. Como eu não tenho essa chique bosta, né? É. Ele tá me parecendo... É, porque assim, tem uns caras que colocam nome falso, né? Esse dia eu joguei com o cara, o cara colocou... E o cara foi pego como cheater. O nick dele tava GM, aposentado e o nome, qual que é lá. Aí eu falei, bem, muito simples. Primeiro não tinha o título de GM no cara. Aí eu pesquisei o nome do cara, na feed, não existia o cara. Eu falei, é, claramente formação falsa. O cara tá querendo se passar por GM, que aí o cheat dele vai ser escondido. Claro que ninguém acredita nisso, né? Esse cara eu tô na dúvida, eu confesso. Não sei se o cara é cheater. Mas ele tem alguns elementos, inclusive experiência pessoal minha com essa abertura. Com exatamente essa abertura. Então esse eu fico na dúvida. Mas eu não me espantaria absolutamente nada. Se amanhã ou semana que vem a conta dele tá fechada. Não ia ser espanto zero. Mas se o cara seguir jogando, sei lá, limpo aí, né? Existindo no site. É uma possibilidade. É que... Ele fez coisas de cheater, mas não 100%. Vamos ver. Ah, deixa eu ver. Só pra encerrar o assunto. Deixa eu ver as precisões dele, em geral. Com outros caras. Só pra... Ixi, ele jogou com o cara... Nossa! Ah, mas ele perdeu com o cara que eu acho que é cheater. O outro cara, né? Um desses dois que eu falei que ainda não foram perigos. Nossa, ele... Tem umas precisões aqui, uma média muito... É, sei lá. Mas, tipo assim, pelo menos ele não tá massacrando todo mundo, né? É aquele cara que você olha e o cara ganhou todas. Né? É. Ah, ele jogou com o Evandro, assim. Nossa, a parte dele foi... Foi precisão baixa com o Evandro. É, mas tudo bem. É, esse aí vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho, hein. É isso aí, moça.